Como saber se seu vídeo é bom? Às vezes você gravou um vídeo, você tem uma câmera de última geração, uma câmera com imagem ótima, você tem um microfone bom e de repente você colocou o vídeo no YouTube e fez poucas visualizações, fez lá 100 visualizações aí você olha para o seu vídeo e diz, mas meu vídeo é bom, por que não fez visualizações? Mas será que do ponto de vista do algoritmo do YouTube o seu vídeo é bom? Quando você coloca um vídeo no YouTube, a primeira coisa que ele vai fazer é enviar o vídeo para os seus inscritos Então vamos supor que você não tem inscritos, ele vai tentar enviar o seu vídeo para um público que vai procurar o seu vídeo com base no título e na descrição do seu vídeo Às vezes a pessoa procura lá um termo no YouTube e se esses termos bater com seus metadados que são aí o título, a descrição, as tags, o YouTube vai pegar e vai mostrar para aquela pessoa que digitou que fez aquela busca ali no YouTube Aí a pessoa vai clicar, quer dizer, ela vai ver a lista de vídeos sugeridos e ela vai clicar, por isso que é importante, por exemplo, você ter uma boa miniatura e uma boa descrição porque ali tem vários vídeos, aí você está concorrendo com outros vídeos Se sua miniatura for mais atraente, se seu título for mais atraente que os outros títulos e as outras miniaturas dos outros vídeos, a pessoa vai clicar ali no seu vídeo E quando a pessoa clica, o que o YouTube vai analisar? Se a pessoa clicou lá, vamos supor que seu vídeo tem 10 minutos, por exemplo Se a pessoa clicou e assistiu pelo menos 5 minutos, teve uma retenção de 50% nessa view O YouTube vai entender que seu vídeo é bom Mesmo que ele não tenha sido feito com uma câmera boa, com um microfone bom mas a pessoa assistiu 50% Para aquele público, o YouTube entendeu que ele é bom, o que ele vai fazer? Ele vai indicar novamente aquele vídeo para a pessoa que fez a mesma pesquisa da anterior E é bem provável que ele vai até colocar um pouquinho mais, um pouquinho melhor ranqueado o seu vídeo Porque aquela pessoa anterior assistiu pelo menos 50% do seu vídeo E quanto mais esse número aumenta, melhor é Melhor o YouTube vai entender que o seu vídeo é bom E vai trazer um pouquinho melhor, bem ranqueado, um pouquinho mais ali nas primeiras posições Então não importa muito com o que você gravou O que importa é essa capacidade que o seu vídeo tem de segurar as pessoas Se o seu vídeo tem 10 minutos, por exemplo Aí você coloca um título, uma tag, a pessoa clicou lá E ficou 10 segundos no vídeo, por exemplo Tipo, a posição dele vai cada vez cair Por isso você tem que pensar bem Que título e qual a miniatura ali que você vai utilizar Então eu tenho como exemplo aqui, eu tenho alguns vídeos meus A gente vai entrar aqui em alguns deles Para a gente ver como é que está essa retenção de público E esses vídeos foram bem visualizados A gente vai ver Se é um vídeo bom No olhar do algoritmo do YouTube Ou se é um vídeo ruim Vou entrar aqui então 10 cantores surpreendidos por fãs cantando Reparem aqui que ele fez 333 mil visualizações Então reparem aqui que ele tem 12 minutos e 40 segundos O tamanho dele e está aqui com 5 minutos A média Então está um pouquinho menos de 50% Mas está bem próximo ali Então aqui a gente tem alguns dados Aqui a monetização caiu porque Alguma empresa deu flag no vídeo Mas não vem ao caso agora Ele teve aqui Média aí de 50 Um pouco menos que 50% Então vamos ver outro vídeo aqui Vamos ver esse aqui Famosos que envelheceram muito mal Então a gente tem aqui 7 minutos e 24 de vídeo E a gente tem uma média de 3 minutos e 54 segundos Então o queixo aqui deu um pouquinho Até mais de 50% E a gente teve aqui 394 mil visualizações Até agora nesse vídeo E ele trouxe pra gente aqui 2013 inscritos Vamos analisar um outro aqui 10 maiores brigas Da TV brasileira Então a gente tem aqui 15 minutos de duração Tá 6 minutos Um pouco menos também de 50% De retenção de público Mas ele tá fazendo aí Em média Aqui ele fez 263 até ontem Veja só Uma média aí de Uns 3 mil visualizações por dia Aqui deu 8 Aqui deu 9 Tá Aqui deu 3 Tá Então média aí de 6 minutos E 6 segundos Tá Um pouco menos de 50% Então se você pegar Até como exemplo Se você pegar o top 10 aí do seu canal Você vai reparar O top 10 mais visto Você vai reparar que O que eles tem em comum É que eles são bem A retenção do público É Mais ou menos ali 50% Tá Ou às vezes até mais Então quanto mais Retenção de público O seu vídeo tiver a capacidade de fazer Eu acho que ele vai ficar melhor ranqueado Nas pesquisas Do Google E também vai ficar no seu canal Ele vai ser um dos mais vistos Então o que é um vídeo bom? Tá Não é aquele vídeo que você Viu no YouTube Que você gostou Mas é aquele vídeo que O YouTube Ele mostra para um público X Tá E faz uma retenção De 50% Pra cima Esse é um vídeo bom Do Em ponto de vista Do algoritmo do YouTube Beleza Então com base nessa informação Você pode Explorar mais Esse recurso de retenção De público E fazer o seu canal Ir para o próximo nível Beleza Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado você E se você quiser Se aprofundar mais Nessas questões técnicas Do YouTube Eu vou deixar para vocês Um curso Que é do Leandro Medeiros Do Tecnodia Tá Um curso sobre o YouTube Como fazer crescer canal Como você ter mais inscritos E como você elevar O seu canal E para o próximo nível O cara já tem Um milhão De inscritos No canal Tecnodia Se ele chegou Um milhão de inscritos Ele tem propriedade Para falar do assunto Tá E o curso É barato Não é caro E você pode Adquirir o curso Aí Para você melhorar Tá Melhorar no YouTube E fazer o seu canal Crescer mais Beleza O link vai estar Na descrição do vídeo Caso você se interesse Você pode ver a apresentação Do Leandro Medeiros Tá Um curso muito bom Recomendo E a gente vai ficando por aqui Então E até o próximo vídeo Falou E beijo do negro